Ibaré, estamos em Ibaré, a igreja, a capela de Ibaré, as casas antigas aqui, em Ibaré, onde também tem uma construção muito antiga aqui, ó. E vamos ali para nós tomar um café colonial ali, e a chuva já está querendo vir essa chuva para cá. E a estação antiga de trem fica ali embaixo, Ibaré, Lavras do Sul, perto. Aqui faz divisa com São Gabriel. Nós encontramos também o colégio ali, e lá embaixo um bar, que eu encontrei muitos amigos lá no bar, lá embaixo. Que coisa mais gostosa é chegar num bar, assim, e ser bem recebido. Eram umas quantas pessoas que me conheciam e outras querendo me conhecer aqui em Ibaré.